Fala aí amigos do asfalto! Hoje eu vou falar porque eu peguei uma Triumph T100 em Bonneville ao invés de uma Interceptor ou uma Continental. Pega o vídeo! É isso aí meus amigos! Então é o seguinte, para quem não acompanhou, quem está pilotando minha moto aí, é o meu amigo Renato Drago, que eu estava enrolado aqui com os assuntos de família, mudança, saúde, etc e tal, mas graças a Deus já está tudo resolvido aí. Então é o seguinte, para quem acompanha o canal, eu comprei uma T100, no dia que eu soltei o vídeo da moto do canal, a moto desligou andando. E aí meu, se você ver o vídeo anterior aí, algumas pessoas mandaram aí umas mensagens para mim, que eu não curti muito não, cara, porque falou assim, ó, por que você não pegou uma Royal? Por que você não pegou a Interceptor? Por que você não pegou a Continental? Se você tivesse pego, não ia dar esse problema. Isso eu estou falando um comentário mais educado que eu recebi, tá meu? Porque é uma coisa aí, cara, que eu não concordo muito com o Chico Sepúlveda, entendeu? Que ele trata às vezes os inscritos dele como bocó, né? Essas coisas aí, mas é a opinião dele. Bocó não, ele não fala bocó. Ele fala trouxa, né? Eu dou até risada, cara. E a galera entra na brincadeira dele e tal. Mas tem uma coisa que ele falava, até aí, cara, eu não me incomodava. Porque ele chamava a palavra fã bobão. Pô, infelizmente, cara, mal que eu comecei no canal, já me deparei com fã bobão. Não estou generalizando, tá, gente? Falar que todo mundo que gosta da Royal, da Interceptor, cara, mas sem fanatismo. Entendeu? Nenhum fanatismo, independente de religião, futebol, qualquer coisa do tipo. Nada é legal. Principalmente defendendo a marca de moto, entendeu, gente? E, pô, o cara veio tirar uma da minha cara mesmo. Porque a minha moto deu pau e a dele não, entendeu? Mas, enfim, cara, em relação a isso, eu vou falar por que eu peguei a Triumph T100, a Bonneville, aí. Então, meu, é o seguinte. Se você pega lá as motos da Royal, né? A Interceptor, tanto quanto a Continental, são motos, assim, robustas até, né? Tem o porte da T100. E eu achei moto bonita, tá? Primeiro ponto, cara, que pra mim não virou de eu pegar uma moto dessa, tá, velho? É a revisão. Revisão a cada 3.000 km, ou 6 meses. Então, meu, na pior das hipóteses, eu teria que fazer uma revisão a cada 2 meses. Porque o tanto que eu gosto de andar, viajar, o que eu uso no dia a dia. Então, eu ia ficar nessa média, aproximadamente. A T100, isso que eu tô falando que a minha é 2015, tá? Que as mais novas você consegue rodar até mais. A T100, a revisão dela, é a cada 10.000 km, ou um ano, entendeu? E a troca de óleo, né? É recomendado você fazer a cada 5.000, mas se você fizer nos 10.000, lá, aguenta. Porque, meu, quase 4 litros e meio. Entendeu? Aí que o pessoal fala, ah, mas a revisão da Triumph, a revisão de uma Triumph é muito mais cara do que a da Royal. Tá, cara? Agora eu quero ver. Duvido, duvido, que se você pegar essas 3 revisões que você vai fazer, não vai sair mais cara que uma só da Triumph. Entendeu? Eu duvido, cara. Então, aí eu fui na Royal duas vezes, entendeu? Passei lá, né? Não agendei, não fui nada, tentei ver. Mas aí tinha a maior fila pra fazer o teste do raid lá. Mas aí não rolou pra mim. Aí que aconteceu, cara? Mas, mesmo assim, eu fiquei reparando na opinião da galera, né? O cara chegava, eu perguntava se gostou. E todo mundo gostou, todo mundo saiu apaixonado. Cara, eu participei de um grupo da Interceptor. Todo mundo, lua de mel lá. E tem um rapaz lá de Santa Catarina, né, meu? O cara tá rodando com a moto pra caramba. Até onde eu acompanhei, ele tava em 4.000, quilômetros e meio. Uma das pessoas que eu mais vi que rodou com a Interceptor. Só, cara, só falando bem da moto. É um motor que tá todo mundo falando bem. Até, pô, se você ver aí o Rick aí do papo na moto. O Chico Sepulveda aí. Cara, os caras elogiaram o motor dela. Então, é um motor muito bom, cara. Mas uma coisa que tem que ficar clara, mano. São os componentes, a qualidade, o acabamento. É outra coisa. As duas são clássicas? São sim, são. Mas é que nem você ir lá e querer comparar uma Vulcan S com uma Fat Bob, entendeu? As duas são custom, cara. É você querer comparar uma Himalayan com uma GS 1200. Isso é um big trail, né? Uma Himalayan com uma Tiger 900. Eu não tô falando que uma é boa, a outra é ruim. Mas eu tô falando que não se compara. E o que influenciou pra mim também, totalmente, foi a parte da negociação, né, cara. Que eu consegui um valor muito bom nessa T100. 2015. 865 cilindradas. Peguei um valor bem abaixo da tabela. Bem abaixo de uma Interceptor. E fiquei bem feliz com essa opção. Então é isso aí, pessoal. Se você discorda, coloca nos comentários. Se não tá inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado.